Bom, isso daqui é a futura avenida alterosa, aqui ó, você vê aqui ó, o fogo tá todo tampado, quer dizer, aí eu te pergunto uma coisa, como é que o fogo, olha lá, e tem um pessoal ainda que ainda resolve andar na água, quer dizer, vocês verem bem, a avenida tá toda tampada, na verdade parece um rio, e como é que vai ser isso, vai ser assim mesmo, aqui ó, toda tampada, e quando fizer essa questão do asfalto aqui, vai ficar pior ainda, aqui, e a água aqui ela já, ela já abaixou um pouco, ela tava mais alta que isso ainda, então, assim, verdadeiramente, a canalização da avenida alterosa está se transformando no rio das alterosas, se você quiser nadar, se você quiser pescar, entendeu, aqui ó, você pode andar de bote, de iate, entendeu, e aí vai, agora eu, eu, eu pergunto a seguinte coisa, será que o dinheiro da Copasa, quer dizer, que é o dinheiro nosso, o dinheiro da pressurou, vai ser gastado assim, numa coisa que a gente sabe que futuramente vai dar o maior problema, gente, agora eu pergunto, como é que vai ter um comércio aqui, como é que vai ter casas aqui, imagina que de repente uma criança passa aqui e cai aqui, vai acontecer o que? Ninguém vai pagar a vida de ninguém, e isso, isso, com essa enxurrada também desce, os ratos, que vem a, 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 a leptospirose, é, 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 é que vem outras, outras mazelas também, e vai, mas, bom, não adianta falar, né, então, tá aí o vídeo pra, pra mostrar, porque, como eles falam, às vezes um, um vídeo vale mais que mil palavras, ou uma foto vale mais que mil palavras, então, tá aí, ó, que bonito, agora, vamos inaugurar, talvez, em fevereiro, o Rio das Alterosas, muito bonito.